Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui em Rio Negro, acompanhado do nosso prefeito, Buda do Laír, Henrique, nosso amigo, pré-candidato a prefeito, também aqui minha vereadora, Nair. Vim aqui participar das festividades de aniversário de Rio Negro, 59 anos de emancipação política administrativa, vai ter show, vai ter festa, e viemos aqui também acompanhar as obras. Eu tenho a alegria de estar aqui na obra de pavimentação do bairro Santa Fé. São 10 milhões de reais de investimento, 27 mil metros quadrados de pavimentação, numa parceria do governo do estado. Eu tive a oportunidade de começar esse projeto quando era secretário de governo e agora o projeto sendo executado aqui, a primeira etapa. E a segunda etapa já assumida, né, o compromissado e vai acontecer logo em breve. Eu também quero avisar, Buda e Nair, coloquei uma emenda parlamentar, Henrique, agora de 100 mil reais, que vai atender dois playgrounds que vai ser instalado aqui em Rio Negro para atender as crianças da nossa querida Rio Negro. Eu tenho uma satisfação de estar aqui e tenho compromisso com o Rio Negro e quero agradecer também os seus votos recebidos, o apoio da população de Rio Negro. Qual que é o nosso compromisso? Devolver esse apoio, esses votos em trabalho. E estamos aqui para isso, para prestigiar o evento e trabalhar em favor da nossa querida Rio Negro, Buda. Nós que agradecemos, deputado, a sua visita, agradecemos o seu empenho. Eu que tive a oportunidade de ser prefeito no primeiro mandato junto com você, participar da sua diretoria da Somassu, onde você esteve presidente. Sei do seu dinamismo, da sua dedicação, do seu trabalho. Sempre foi receptivo conosco no governo. Ajudou nós a encaminhar esse projeto gigantesco aqui, que trará muita diferença, muita qualidade de vida para a nossa população. Era um sonho isso aqui da nossa população. É o bairro mais antigo, o bairro mais populoso e hoje esse sonho se torna realidade nessa parceria com o governo do estado, o governador Eduardo Riedel. E lá atrás, ainda no governador Reinaldo Azambuja, quando foi pactuado, você esteve lá, ajudou a implantar esse projeto e hoje esse sonho se torna uma realidade. Muito obrigado pelo seu empenho, pela sua dedicação. Esse ano ainda vamos licitar a segunda etapa, graças ao apoio, graças a esse governo participativo que tem transformado dos municípios de Mato Grosso do Sul. Tamo junto. Parabéns, Rio Negro!